Pelas circunstâncias do destino Alguém que amava demais Acaba partindo pra outro plano muito cedo Amar é querer o bem de quem fica Mesmo sabendo que o melhor pra quem fica É conhecer o novo amor Toca a luzinha Então é você O novo namorado dela Então é você Quem diz quem vai casar com ela Muito prazer Vim te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não me discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadiu Por isso eu invadi os teus sonhos pra dizer Faça ela feliz Aqui de cima estou torcendo por você Muito prazer Vim te conhecer Vim te conhecer Queria saber quem é o cara Que fez ela voltar a viver Você não precisa se assustar Não vim discutir com você Nem brigar Só vim te falar Só vim te falar Que quando ela chora Que quando ela chora você não entende Não é com você Vê se compreende É coisas da gente É coisas da gente Sou aquele ex que ela não esqueceu Mas ainda bem que você apareceu Faz ela me esquecer Não suporto ver ela sofrer Por isso eu invadi os teus sonhos pra dizer Faça ela feliz Daqui de cima estou torcendo por você Vim novinha pelo mundo Passaram gravações De alto posto de uma série Toca, menino